Pode parar por aí, Leon. Não vai querer que eu use isso, né? Bom, depois de seis anos, essa é uma bela saudação, Ada. Você não parece surpreso. Interessante. Tenta usar facas na próxima. Funcionou melhor de perto. Nada mal. Bem elegante. Trabalhando pra quem dessa vez? Ah, Leon. Você sabe que eu não saio contando. Deixa a garota. Ela já era, não tem volta. Se você for embora agora, quem sabe? Talvez viva pra me ver de novo. E aí eu posso providenciar a saudação, quem sabe? Acha que vou desistir assim tão fácil? Certo. Que tal a gente continuar essa discussão depois? Eu não esperava mesmo te encontrar aqui. Que tal a gente vai ver de novo. Tchau.